Reflexão para a minha vida Reflexão para a sua vida Reflexão para as nossas vidas Está no ar mais uma vez com o Pastor Voltair Borges Que Deus te abençoe e te guarde E faça replandecer o seu rosto sobre ti E te dê a paz E a paz Reflexão para a minha vida Reflexão para a sua vida Reflexão para as nossas vidas Está no ar mais uma vez Que Deus te abençoe e te guarde E faça resplandecer o seu rosto sobre ti E te dê a paz Aquela paz que excede todo o entendimento Vocês sabem que os homens todos promovem paz Fazem campanhas Elaboram dias especiais sobre a paz Ano da paz Contemplam um homem como Prêmio Nobel da paz Mas a paz Mas a paz perfeita mesmo Só vem do Pai das luzes Em quem não há mudança Nem sombra de variação Então por isso é que eu digo Em todas as nossas reflexões Que Deus te abençoe e te guarde E faça resplandecer o seu rosto sobre ti E te dê a paz A minha Bíblia está aberta em Apocalipse Capítulo 2 E versículo 1 Apocalipse Capítulo 2 E versículo 1 Em diante Nós estamos falando nessa reflexão Sobre mudança de comportamento E aqui nós vemos Uma mudança de comportamento Naquele povo Da igreja de Éfeso Diz assim Escreve ao anjo da igreja Que está em Éfeso Isto diz aquele que tem A sua destas sete estrelas Que anda no meio Dos sete cadiçais de ouro Eu sei as tuas obras E o teu trabalho E a tua paciência E que não podes sofrer os maus E puseste a prova os que dizem ser apóstolo E o não são E tu os achastes mentirosos E sofrestes e tens paciência E trabalhastes pelo meu nome E não te cansaste Tudo bem Esse é um ponto Porém Tenho contra ti Que deixaste O teu primeiro amor Lembra-te Pois Donde caíste E arrepende-te E pratica as primeiras obras Quando não brevemente A ti virei E tirarei do teu lugar O teu catiçal Se não te arrependeres Tens Porém isso Que aborreça As obras Dos nicolaitas As quais Eu também Aborreço Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz às igrejas Ao que vencer Ao que vencer Dar-lhe-ei A comer Da árvore Da vida Que está No meio Do paraíso De Deus Mas eu quero Fixar Aqui No verso 4 Tenho porém Contra ti Que deixaste O teu primeiro amor Eu me lembro Que Na era Passada Ou no século Passado Melhor dizendo Eles tinham muito Essa coisa De meu primeiro amor Meu primeiro amor Hoje é menos Mas ainda existe Sempre o primeiro amor De uma pessoa Fica sempre Na lembrança Fixa A pessoa pode ter Muitos outros amores À frente Na vida Mas o seu primeiro amor Lá Quando jovem Sempre fica Na lembrança Ainda que Não conclua A realização Ali O propósito Com aquele primeiro amor Mas sempre Fica na lembrança O primeiro amor Não é verdade? Hoje eu creio Que estou falando Para casados E solteiros Também Que se lembram Do seu primeiro amor Né? E Enfim Às vezes São coisas materiais Que você Que você teve Que você teve Pela primeira vez O seu primeiro carro Você nunca esquece Do seu primeiro carro Dificilmente esquece Você nunca esquece Da primeira casa Que você conseguiu Comprar Própria Né? Depois Deus te deu graça Você comprou Uma outra Melhor Mas aquela lá Você fica Sempre lembrando Né? E assim por diante Mas voltando aqui Tenho porém Contra ti Que deixaste O teu primeiro amor Quer dizer Te esqueceste Do teu primeiro amor Lá no livro De Malaquias Me vem aqui agora Essa escritura E eu sei que Os nossos ouvintes Sabem que As nossas reflexões Elas são feitas Assim De uma forma Bem espontânea Mas me vê Essa escritura Agora No livro de Malaquias Capítulo 2 E verso 10 em diante Nós não vamos Ver todo o capítulo Mas aqui Está falando também Acerca da primeira Mulher da vida De um homem Ele fala Que o homem Não deve ser Desleal Olha aqui Verso 15 E não fez ele Somente um Sobejando-lhe Em espírito Porque somente um Ele buscava Uma semente De piedosos Portanto Guardai-vos Em vosso espírito E ninguém Seja desleal Com a mulher Da sua mocidade Porque o Senhor O Senhor Deus De Israel Diz que aborrece O repúdio E aquele E aquele que encobre A violência Com o seu vestido Diz o Senhor Dos exércitos Portanto Guardai-vos Em vosso espírito E não sejais Desleal A mulher Da sua mocidade Agora Aqui a mulher A mulher da sua mocidade Significa a mulher Da qual você Se casou É o seu primeiro amor Ainda que seja o segundo Mas foi o amor Do qual você Fixou o casamento A Bíblia diz A Bíblia diz Que é desleal Uma mulher Ou um homem Que esquece Do amor Da sua mocidade Mas voltando Aqui Nós estamos Pensando Sobre mudanças De comportamento Você nota Que as pessoas Mudam de comportamento De acordo Com as condições Que lhes sobrevêm Às vezes No natural Era humilde Mas quando ganha Um pouco mais E tem uma melhor condição Muda-se de comportamento Não mais é humilde Mas já que está ansioso Cheio de vanglória Logo tem que mudar Para uma outra igreja Que é onde tem mais pessoas Com nível melhor Assim diz o profeta Falando daquele moço Que frequentava O tabernáculo Brana Uma igreja simples Alguém chegou para ele E diz A você Amister Que frequente Uma igreja Onde há um povo Com mais condição Com mais possibilidade Por que frequentar Essa igrejinha? Naturalmente Os pais dele Tinha mais condição Os parentes dele Tinha mais condição E eles não Hesitaram em aconselhar Aquele moço A mudar de igreja Mas o profeta diz Sabe por que ele não mudou De igreja? Porque ele viu a luz Aqui E quando você vê a luz No seu casamento Vê que Deus Vindicou Quando você vê A luz Na sua fé Na doutrina Mesmo que Deus Te dê uma condição Melhor Você permanece Ali naquela doutrina Do seu primeiro amor Onde Deus Lhe revelou Abriu seus olhos Você não quer saber De ir para uma outra igreja Onde tem Uma melhor doutrina Ou uma doutrina Mais liberal Mudança De comportamento Orava Mas não ora mais Por que? Mudou o comportamento Cantava todos os dias Em casa No trabalho No volante do carro Mas mudou o comportamento agora Tem muitas atividades Tem muitas ocupações Não tem mais tempo De cantar E nem de orar Jejuava Às vezes Uma vez por semana Mas não jejua mais Porque não tem mais tempo De jejuar Mudança De comportamento Vim à igreja Todos os cultos Ou pelo menos Os principais cultos Mas não vem mais Mudança De comportamento E normalmente Isso acontece Quando Deus Abençoa A pessoa O profeta De Deus Diz que Dificilmente Deus abençoa Um homem Que ele Permanece No seu Primeiro Estágio Do amor A Bíblia A Bíblia diz A Bíblia diz Que nós devemos Voltar Aqui diz Lembra-te De onde Caíste Será Meu irmão Minha irmã Que nessa reflexão Você consegue Lembrar Onde você Caiu Onde você Escorregou E não voltou Mais a se Firmar Na fé Na oração Na leitura Da Bíblia Na consagração Lembra-te De onde Caíste E arrepende-te E pratica as primeiras obras Quando não brevemente A te virei E tirarei Do teu lugar O teu Catiçal Às vezes Há pessoas Que o Catiçal Dela Era De Madeira Depois Se tornou De barro Depois De ferro Depois De bronze E depois De ouro Catiçal Fala de Bens Catiçal Fala de Poder Catiçal Fala de Glória Catiçal Fala de Condição Financeira Quando Lá atrás O seu Catiçal Era de Madeira Ou de Barro Você Orava Você Jejuava Você Se Consagrava Você Não Tinha Dificuldade De Vir Aos Cultos Mas Quando Seu Catiçal Subiu Oh Quando Seu Catiçal Se Tornou Um Catiçal Mais Valioso Então Você Mudou O Comportamento Esqueceu Do Primeiro Amor Mas A Bíblia Está Dizendo Quando Não Tirarei Do Teu Lugar O Catiçal O Teu Catiçal Vai Cair De Suas Mãos Se Você For Um Eleito Deus Vai Trabalhar Você Ainda Que Você Coisa De Deus É Assim Que O Homem Pensa De Uma Forma Generalizada Se Eu Preciso De Deus Eu Vou A Igreja Mas Se Eu Não Preciso De Deus Mais Se Deus Me Abençoa Para Que Ir A Igreja Ouvir Lá Um Analfabeto Pregar Para Mim Mas Quando É Que Deus Usou Grandes Letrados Sábios Mesmo Paulo Moisés Para Ser Usado Por Deus Você Nota Que Eles Tiveram Que Jogar Por Terra Tudo Que Eles Tinham Aprendido Dificilmente Deus Usa Poderosamente Em Suas Mãos Grandes Sábios Existem Algumas Exceções Mas Então Voltando Vou A Igreja Para Ouvir Um Analfabeto Não Eu Não Preciso Mais O Meu Cate Sal Já É De Ouro Mas A Bíblia Diz Assim Quando Não Brevemente Ativirei E tirarei Do teu Lugar O teu Cate Sal Se não Te arrependeres E lembrares Do teu Primeiro Amor Nós Não podemos Nunca nos Esquecer Que quando Deus Nos dá Algo Ele Quer Que aquele Algo Seja Usado Para Sua Glória Para Para Glória Do Nome Dele Para Glória Da Sua Vontade Perfeita Orava Não Ora Mais Cantava Não Canta Mais Lia Bíblia Todos Os Dias Lia Mensagem Eu Me Lembro Que Quando Jovem A Gente Tinha O Costume De Ler Uma Mensagem Por Semana Então Se Havia Quatro Meses Ou Quatro Semanas No Mês A Gente Lia Quatro Mensagens No Mês Eu Reconheço Ouvinte Que Eu Não Faço Isso Mais Talvez Eu Leio Bem Menos Então Eu Estou Incluso Nisso Também A Gente Lia Bíblia De Gênesis Apocalipse Tinha Aquela Coisa Eu Reconheço Que Eu Leio A Bíblia Mas Não Tanto Quanto Lia Antes Então Eu Estou Incluso Nisso Também Porque a Reflexão É Para Minha Vida Reflexão Para Sua Vida E Reflexão Para Nossas Vidas Verdade Então Essa Palavra Não É Só Para Você É Para Minha Também As Vezes Nós Nos Esquecemos Do Primeiro Amor Estamos Diante De Uma Geração Coca Cola Geração McDonald Geração Shop Center Geração Que Que Conhece O José O Jesus E Nem Mesmo Sua Santidade Aquele Povo Que Se rebelou Contra Deus Foi Uma Geração Que Não Conheceu José Passou 100 Anos 200 Anos Entrou No Esquecimento Porque A geração Que Conheceu José Eles Guardavam Os Princípios Da Palavra De Deus De Jacó Dos Patriarcas Mas Quando Entrou Uma Outra Geração Que Não Conhecia José Eles Esqueceram Então Foi Esquecendo Esquecendo Dos Mandamentos Do Senhor Do Primeiro Amor Geração Shop Center Geração McDonald É Geração Coca-Cola Geração Refrigerante Geração Lanche Geração Macarrão Geração Né Não vamos citar Aqui os nomes Dos produtos Mas Essa é uma Grande Realidade E Falando Do Natural Nós Também Podemos Transferir Para o Espiritual Geração De Igrejas Formais Geração De Igrejas Da Parede Preta Geração De Altares Falidos Geração De Igrejas Que se Parece Mais uma Discoteca Uma Sala De Show Mulheres Requebrando Dançando Fazendo Coreografias E as Pessoas Dizem Isso Que é Igreja Tabernáculo Da Fé Eu Chegar Lá Ah Não Sinto Prazer Algum Não Sinto Gosto Algum Por Aquilo Mudança De Comportamento Religioso As Pessoas Têm Mudado Seu Comportamento Religioso Crendo Em Trindade Antes Não Cria Mais Crendo Em Três Deuses Sendo Que Antes Não Cria Antes Só Se Fazia Menção De Um Único Deus Veja Como Israel É Até Hoje Eles Não Crê Em Três Deuses Os Judeus Estão Esperando Por Um Messias Mas Nunca Por Três Messias Mas Por Um Único Messias Mas As Denominações Mudaram O Comportamento A Forma De Crer E Crer Em Trindade E Tantos Outros Dogmas Mudança De Comportamento Que Reflexão Hein Estamos Neste Ano Desejando Que O Nosso Comportamento Não Seja Mudado Em Relação As Coisas De Deus Mas Que Seja Mudado Em Relação As Coisas Do Mundo Que Possamos Nos Abster Mais Nos Decepcionar Mais Eu Conheço Um Moço Que Deu Testemunho Diz Eu Estava Iludido Com O Mundo Mas Hoje Eu Estou Decepcionado Com O Mundo E Eu Estou Perplexo Feliz Com A Casa De Deus E Com Os Mandamentos Do Senhor Ó Como Isso Alegrou Meu Coração Ao Saber Disso Porque Não São Muitos Tem Muita Gente Veslumbrada Ainda Com Os Prazeres Desse Mundo Achando Que Tem Alguma Coisa Aí Que Possa Lhe Trazer Plena Felicidade Plena Felicidade É Só Em Cristo Fora De Cristo É Passageiro É Coisas Banais Que Depois Lhe Trará Uma Frustração E Uma Decepção Tão Grande E Como Se Não Bastasse O Caminho Do Inferno Mudança De Comportamento No Casamento Mudança De Comportamento Na Vida Com Deus Oh Meu Irmão Que Deus Te Ajude Eu Tenho Muito Que Lhe Dizer Ainda Sobre Esse Assunto Mas Eu Sei Que O Tempo Não Me Permite Eu Não posso Demorar Na Reflexão Porque Você Está Esperando Ela Terminar Para Você Então Fazer Os Seus Deveres Começar O Seu Dia Eu Eu Que Você Está Irreverente Mas Eu Não Posso Tomar Muito Seu Tempo Porque Você Tem Muitas Coisas A Fazer Mas Eu Creio Que O Espírito Santo Já Falou Melhor A você Ao Seu Coração Eu Creio Que Deus Está Lhe Mostrando Uma Série De Coisas Que Você Precisa Acentuar Nesta Reflexão Neste Momento Que Deus Te Ajude Meu Irmão Minha Irmã Meu Jovem Meu Irmão Casado Que Você Mude O Seu Comportamento Mas Para Mais Perto De Deus Para Mais Perto Da Palavra Para Mais Perto Das Coisas Espirituais E Certamente Você Verá Mais Curas Acontecendo Em Sua Vida Você Verá O Sobrenatural Mais E Mais Acontecer Na Em Nome De Jesus Cristo Que Ele Te Ajude E Te Abençoe E Que Nos Abençoe Em Nome De Jesus Cristo Amém Senhor Amém 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 A vida gira ao meu redor, as horas passam a voar e eu não posso respirar. Sinto as ondas arrastar e sem ter onde me agarrar, então me lembro de Ti e da promessa que um dia lhe sei que me salvaste a mim. Vou confiar e segurar a Tua mão com a certeza que a vida tem uma salvação. Jesus, Te peço, dá-me simplesmente a paz, a calma que eu sei Te aceitar atrás. Preciso eu me ajoelhar perante a Ti me humilhar e sem receio me entregar. O Teu descanso está além do que consigo entender, mas sei que basta pedir tranquilidade. Tens oferecer aos que procuram ter. Confiar e segurar a Tua mão com a certeza que a vida tem uma salvação. Jesus, Te peço, dá-me simplesmente a paz, a calma que eu sei Te aceitar atrás. Uuuh Neste meio ao caos vou descansar Moro meu olhar só no Pai Neste meio ao caos vou descansar Moro meu olhar só no Pai Vou confiar e segurar a Tua mão Com a certeza que a vida tem uma salvação Jesus te peço dá-me simplesmente a paz A calma que eu sei te aceitar A paz 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 A paz